Assistiu o Eclipse? Não só assisti, como eu estava com você, né? Estava lá? Estávamos juntos, curtindo esse fenômeno. Foi maravilhoso. Gente, que maravilha. Mas eu vou te contar, muita gente animada, né, se programou. Foi um evento e tanto. Gente, sério, antes de mostrar a matéria, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Que a gente teve o prazer, tanto eu, Paulo, Bruno, Matheus, a gente foi pra Araruna, na Paraíba, que foi um dos pontos mais privilegiados pra poder visualizar o Eclipse. E a gente vivenciou isso, que é muito importante. E vou dizer a vocês, a cidade toda parou. Olha só, a galera levava culé, água, lanche, biscoito, fruta, todo mundo. E o jeito, o que é que está acontecendo? Era o momento deles de ver o Eclipse. E eu estava tão ansiosa. Eu ficava todo o tempo com óculos de proteção, que a gente é consciente, né? A gente foi lá, se protegeu, não se arriscou em nenhum momento, mas eu ficava todo o momento, porque eu estava tão ansiosa pra ver aquele momento do fenômeno. E quando eu vi, eu me emocionei, gente. Surpreendente. Eu amei, amei demais. E a gente ficou assistindo e nosso querido Bruno está aí e fez uma matéria linda, né? Ah, ele fez uma super matéria. Eu estou super empolgada pra vocês acompanharem junto com a gente. Vamos lá? Telescópios, câmeras de foto e vídeo, tudo já estava posicionado horas antes do fenômeno, além da grande expectativa. A expectativa está alta, a gente veio de Maceió. De Maceió. Pra acompanhar aqui de pertinho, né? Exatamente. Na realidade, para os apaixonados por astronomia, como o Pedro, a preparação para assistir o eclipse começou muito antes. Estou me preparando faz três meses pra contemplar esse evento que está sendo esperado pela comunidade astronômica inteira do Brasil. Está todo mundo aqui, a expectativa está boa, o clima está bom, estamos aqui. Já o Vinícius veio do Ceará e já estava na expectativa desde o início do ano. Estou me preparando desde o início do ano, quando saiu o anúncio de que o Enarte ia ocorrer no dia do eclipse. Então, vim me preparando, ajeitando equipamento, conseguindo uma forma de conseguir, arranjando uma forma de conseguir fotografar esse eclipse da melhor maneira possível. E tanta preparação assim é justificável, já que se trata de um fenômeno raro. O último desse tipo, visível aqui no Brasil, aconteceu em setembro de 2006, mas só contemplou áreas do extremo norte do Amapá. Foi por volta das três e meia da tarde que a Lua começou a encobrir o Sol. O ponto máximo do eclipse aconteceu por volta das quatro e quarenta da tarde, quando o astro-rei ficou praticamente todo coberto e criou o efeito chamado anel de fogo. O dia praticamente virou noite e emocionou quem acompanhava. O eclipse solar anular é quando a Lua faz um trânsito na frente do Sol e ele vai ficar com um anel de fogo. Ele não vai chegar a escurecer totalmente, ele vai ficar aquele arcozinho ao redor da Lua, diferente do total, que escurece totalmente. O eclipse pôde ser visto de praticamente todo o país, mas os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba tiveram a melhor visibilidade, com quase 100%. Por isso, a vigésima quinta edição do Encontro Nacional de Astronomia aconteceu aqui na cidade de Araruna, no Agreste Paraibano, reunindo profissionais de todo o país. Eu sou do estado de São Paulo, da cidade de Santo Antônio de Posse. Eu vim participar do Enastro porque ele é um Enastro especial, o Enastro que vai ter aqui o eclipse solar agora. A gente tem que aproveitar essa oportunidade enorme que estamos tendo para poder contemplar essas coisas dentro do nosso país. não precisar de estar em outros lugares para fazer essas observações. E não só do Brasil. Alexander veio dos Estados Unidos e acompanha eclipses por todo o mundo. Ele diz que na Paraíba, o fenômeno deste ano, teve uma das melhores visibilidades em relação aos anteriores. Além dos profissionais, o campus da Universidade Estadual da Paraíba, sede do encontro, recebeu estudantes, educadores e entusiastas da astronomia. É um momento, assim, único e sensacional, assim. E viver, assim, realmente é a sensação de estar diante de um fenômeno tão incrível. Não só apreciar o evento, mas também anotar os tempos, fazer uma análise física dos gráficos, poder aproveitar também para aprender um pouco mais com esse evento, que é muito único, né? O próximo eclipse solar deste tipo, visível no Brasil, será daqui a 22 anos, em 12 de agosto de 2045. 2045. Dá uma expectativa também, né? Depois de hoje já se prepara. Dá uma expectativa também, mas assim, esse é o que a gente pode aproveitar mais, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, então foi a oportunidade. Quem se preparou, preparou para ver esse ano. Ai, amei, Bruno! Viver esse momento junto com vocês e também curtir, né? É esse fenômeno que provavelmente daqui a 2040, é isso? 45, eu acho, né? Para poder visualizar esse novo. Para poder visualizar esse novo. Para poder visualizar esse novo. Para poder visualizar esse novo, agora. Todos os idosos de óculos nas varandas visualizando. Mas que bom que a gente teve essa oportunidade, né? Foi incrível quem assistiu, viu. Que fenômeno maravilhoso. Que fenômeno maravilhoso.